Olá pessoal, eu sou a Amanda Monteiro e nesse vídeo eu vou mostrar mais uma atualização do Canva onde você pode substituir uma imagem em uma foto, olha, desse jeito. Trata-se de uma inteligência artificial do Canva que permite que você faça essa substituição como se fosse mágica. É uma ferramenta super legal que você pode utilizar com a versão gratuita do Canva e pelo celular. Eu vou te mostrar agora como fazer isso. Vamos começar. Vamos abrir o aplicativo Canva. Aqui temos algumas opções, eu vou ficar com um post para demonstrar para vocês. Criar design em branco. Agora aqui você vai colocar a sua foto que você pode pegar aqui no Canva ou então pode também trazer de fora uma foto sua. A gente vem no sinal de mais. Se você for trazer uma foto de fora, você vem em galeria. E para pegar uma foto aqui no Canva, você vai vir aqui em fotos e vai pesquisar aqui pelo que você quer. Aqui eu estou com essa foto desse gatinho. Podem ver, não é um elemento separado, está tudo junto na mesma foto. E eu vou substituir esse gatinho por um cachorrinho. Mas como fazer isso? É o que eu vou mostrar agora para vocês. Olha, vamos clicar aqui em efeitos. E aqui é na opção ferramentas. Se tiver marcado essa aqui, efeito, se tiver assim, é só você vir aqui e clicar em ferramentas, está bom? E pode ser que esteja também na versão antiga, nessa versão anterior. E aqui embaixo, você vai clicar em confira, para vir para atualização. Quer voltar para o anterior? Vem nos três pontinhos e clica aqui que ele volta. Olha, usar a versão anterior do editor. É só clicar que ele volta, está bom? Agora vamos lá. Nós vamos vir nessa opção aqui, olha, edição mágica. Podem ver que está aqui a beta, ainda está em fase de testes. Eu acredito que essa ferramenta ainda vai melhorar bastante, mas já dá para usar e fazer trabalhos bem legais. Vamos clicar. E agora aqui, olha, passa o pincel sobre a imagem. Nós vamos passar o pincel sobre a imagem que a gente quer substituir. Aqui você controla o tamanho do pincel. Olha, eu vou passar o pincel aqui por todo esse gatinho. Pronto. Agora a gente vai clicar em continuar. E olha aqui, olha, descreva o que você quer gerar. Criaremos isso para você usando a inteligência artificial. E aqui, olha, você vai escrever qual imagem você quer colocar aqui para substituir esse gatinho. Aqui eu coloquei cachorro. Em seguida, vamos vir em gerar. A gente aguarda um pouquinho. E aqui, olha, temos algumas opções. Não gostou? Cancela. E faz de novo. Olha. E também tem essa opção aqui, ó, gerar novos resultados. Caso você não tenha gostado de nenhum, olha, ele dá mais algumas opções, olha. E você vai gerando novos resultados até encontrar um que te agrade. Quando estiver tudo ok, você clica em pronto. Ó, peguei essa outra aqui porque eu achei que ficou melhor. O legal é isso, né? Está em fase de testes. Muitas imagens não ficam boas, mas o aplicativo dá opções. E dessa forma, você encontra uma do jeitinho que você quer. Bem legal, não é? E o que você achou dessa nova ferramenta do Canva? E olha, gente, ela está disponível na versão gratuita do Canva. O meu Canva também não é Pro. Eu estou fazendo aqui usando a versão gratuita e pelo celular. E se você gostou, já deixa o like nesse vídeo. Quem está chegando agora, se inscreve no canal e ativa o sininho na opção todas. Porque assim, você não vai perder nenhum vídeo postado aqui, tá bom? Tem uma playlist aqui no canal, o link está na descrição, só com o tutorial de Canva. Inclusive, tem outros vídeos com atualizações recentes do Canva. Se você não viu ainda, corre lá, não fica de fora. E para salvar o seu trabalho, a gente vê nas setinhas aqui em cima. Na setinha apontada para baixo, ele já vai direto para a sua galeria em PNG. E nessa setinha que aponta para cima, teremos algumas opções. Se você vier em Baixar, poderá escolher aqui em qual formato você quer baixar o seu trabalho. Aqui, eu vou clicar aqui em Baixar. Está aqui, ó, na minha galeria. Eu fiz tudo isso para mostrar para vocês que é possível fazer isso pelo celular e com a versão gratuita do Canva. E se restou alguma dúvida, é só deixar nos comentários que eu vou te responder. E foi esse o nosso vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês aproveitem bastante mais esse conteúdo do canal. Fiquem todos com Deus e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau.